Olha o brilho da menina, ele ofisca e fascina Sincroniza o coração ao ritmo do tamborzão Que faz bom, 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 bom Que faz bom, 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 bom Que faz, que faz, que faz Que faz, que faz Bom, 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 bom Que faz, que faz, que faz Bom, 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 bom Que faz, que faz, que faz Bom, 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 bom Que faz, que faz, que faz Bom, 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 bom Com o dedinho na boquinha, outra mão na cinturinha Vai que canta até o chão, ao ritmo do tamborzão Que faz pum 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 pum, que faz pum 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 Ela mexe nos cabelos, ela agita a concorrência Quando olha no espelho, deixa todos na demência Agacir, querendo o seu coração, ao ritmo do tamborzão Que faz pum 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 Bom 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 bom